Sinto bem onde eu tô E você também entende a sua vida O caminho tá claro, meu bem Não cai, não cai Não cai, não cai Vai no sol do lado, vai no sol do lado Não cai, não cai Não cai, não cai Vai no sol do lado, vai no sol do lado Vai no sol do lado, vai no sol do lado Vai no sol do lado, vai no sol do lado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL